Como Golda Meir morreu Golda Meir nasceu em 3 de maio de 1898, em Kiev, na Ucrânia. Ela construiu uma trajetória de vida e uma carreira de muita luta, que a consagraram como uma líder política ilustre e uma figura lendária no estabelecimento do Estado de Israel. Seu pai, Moshma Bovisha, um carpinteiro, e sua mãe, Blume Naidishik, deram-lhe o nome de sua bisavó materna, uma matriarca dominadora que viveu até os 94 anos. Mosh partiu para a América em 1903 e três anos depois mandou trazer sua família e os instalou em um apartamento de dois cômodos no bairro judeu pobre de Milwaukee. Golda tinha oito anos. Aos 14 anos, Golda se formou no ensino fundamental como oradora da turma, mas precisou contrariar seus pais para ir para o ensino médio. Ela queria ser professora e eles queriam que ela encontrasse um marido. Desafiando seus pais, ela se matriculou em uma escola pública em 1912 e, para pagar suas despesas, ela começou a trabalhar em vários empregos. Golda, ao mesmo tempo que deu continuidade aos estudos, acabou conhecendo um rapaz chamado Maurice Mayerson, com quem veio a se casar. Em 1921, Golda e Maurice Mayerson emigraram para a Palestina e se juntaram à comunidade que Butos Melhavia. Em 1924, o casal mudou-se para Jerusalém e logo tiveram um filho, Menachem, e uma filha, Sarah. Golda intensificou sua atividade política representando o sindicato Stadrut e servindo como delegada na Organização Sionista Mundial. Ela atuava como um elo entre a comunidade judaica e as autoridades britânicas durante os anos extremamente perigosos da década de 1930 e a Segunda Guerra Mundial. Golda Meir desempenhou papéis vitais na criação do Estado judeu, inclusive levantando dinheiro para a causa. Em 1948, o primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, nomeou Golda para fazer parte do governo provisório. Poucos dias antes da declaração de independência, Ben-Gurion a enviou disfarçada de árabe, vestida com roupas tradicionais e com a cabeça e o rosto cobertos, em uma missão secreta e perigosa, para persuadir o rei Abdullah da Jordânia a não atacar o recém-criado Estado judeu. No entanto, a visita clandestina falhou, porque o rei já havia decidido que seu exército invadiria após a Partida Britânica. Quando Israel declarou a independência em 1948, Golda Meir foi uma das 25 signatárias deste documento histórico. Israel tinha apenas quatro dias de vida e estava no meio do conflito, quando Golda voltou aos Estados Unidos para arrecadar mais fundos para os esforços de guerra. Um mês depois, o ministro das Relações Exteriores, Moshe Charit, a nomeou embaixadora na União Soviética. Quando ela chegou na União Soviética, foi um evento importante para os judeus soviéticos que, mesmo correndo grande perigo, devido ao regime de Stalin, lotaram a sinagoga de Moscou em Rózachaná e Yom Kippur para cumprimentá-la. Golda se tornou a dama de ferro da política israelense. Quando o primeiro-ministro Levi Eschol morreu repentinamente no início de 1969, Meir, de 71 anos, assumiu o cargo de primeiro-ministro, tornando-se a terceira primeira-ministra do mundo. O principal evento da administração de Golda foi a Guerra do Yom Kippur, que eclodiu com ataques egípcios e sírios maciços e coordenados contra Israel em 6 de outubro de 1973. Ela se aposentou oficialmente em 1974, mas continuou a desempenhar um papel importante nos bastidores. Após deixar o cargo de primeira-ministra de Israel em 1974, Golda Meir continuou a desempenhar um papel ativo na política israelense, mas não se candidatou a nenhum cargo eleitoral. Em vez disso, ela se concentrou em causas humanitárias e na promoção da paz no Oriente Médio. Em 1975, Meir já estava sofrendo com o linfoma, um tipo de câncer do sistema linfático. Ela se submeteu a tratamentos de quimioterapia e radioterapia, mas sua saúde continuou a piorar. Em seus últimos meses de vida, ela se tornou cada vez mais fraca e debilitada. Em seus últimos dias, ela estava internada no Hospital Adassa para tratamento de uma doença não revelada nas costas. Os médicos revelaram mais tarde que ela estava sofrendo de leucemia nos últimos 12 anos, incluindo os anos de 1969 a 1974, quando ela era a primeira-ministra. O porta-voz do hospital disse que a doença foi mantida sob controle até recentemente, quando surgiu uma hepatite viral. No momento da morte, seus dois filhos, uma irmã e outros membros de sua família, além de ex-assessores políticos, estavam ao seu lado. A morte veio às 16h30. A notícia foi transmitida à nação uma hora e meia depois. Golda Meir faleceu em 8 de dezembro de 1978, aos 80 anos de idade. Houve pouca reação pública nas ruas desertas de Jerusalém e outras cidades. Os israelenses que ouviram a notícia expressaram profundo pesar e disseram que o país sofreu uma grande perda. Ela dedicou sua vida à construção e defesa do Estado judeu, e foi uma das primeiras mulheres a se tornar uma líder política de destaque em todo o mundo. Meir é lembrada por sua determinação, força de caráter e compromisso com a paz no Oriente Médio. Ela inspirou muitas pessoas a perseguirem seus sonhos e a lutarem pelo que acreditam, independentemente das adversidades. E foi assim que Golda Meir morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!